Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Ó gente, aqui a casinha deles Eles tem um roçado na porta de casa Põe um feijãozinho Aí a mulher vai cuidar na janta ainda Vai cuidar na janta, né? Aí gente, o que eles mais necessitam agora Primeiro lugar Que eu tô vendo É a madeira da casa e a roupinha dos meninos, né? É, primeiro lugar A roupinha, né? É, aqui foi a pia que o homem deu Mostra a frente dela aí Aqui foi o homem que me deu Boa toda, né? Dá pra cair os primeiros Eu agradeço muito a ele Deita mais ela um pouco Deita mais ela um pouco Deita pra dar um bracinho de tudo Ó, já é pra lavar roupa, né? É A mulher lava em cima da mesa É, né? Lavar em cima dessa mesa, é? É Tem um monte de menino, hein? Tem um É assim mesmo Que eles me mandam Menino tudo com saúde, né? Não, né? É, com saúde Nossa, Deus, não Os povo ficam bem assim Aqui, amarela aqui Uns por aqui Dizem, mas para que nem dinheiro Daqui, nem dinheiro Que são saúde Nunca eu não vi aquele dinheiro De dinheiro no hospital É Deus, né? É Deus que faz esse negócio aí Nossa, graças a Deus Esse aí na barriga Se eu perguntar à tua mulher Que tu não entende, né? É É Porque ela quem viu a médica falar, né? Vamos lá Quem entende é ela mais Com ele nele Com ele nele Oi Aí a médica disse que o menino Tá com uma saúde boa Tá As placadas do coraçãozinho dele Tá tudo boa É Caio ou Jesus? Jesus Pode ser Caio ou Jesus, né? Pode ser Caio ou Jesus, né? É anjinho É, vocês vão pensando aí Meu anjinho Aí, gente Eu quero agradecer a todos Em nome de Jesus Porque ajudou eles, viu? Você dá para mostrar ali Vou mostrar um pouquinho Da casa A gente tem a luz do posto Para ver Para quem está entrando No canal agora, viu? Ei, valeu todos aí, viu? Nós vamos comer pão agora, né? Vai Ó, gente Já passaram muita precisão A gente passa precisão Por falta de alimento Que puder ajudar, viu? O alimento também Deus agradece muito Ó, gente Aqui, porque está de noite Aí, aqui a casinha deles Aqui, ó Já está no ponto de cobrir Só falta mil reais Para comprar o material Tá vendo, ó? Isso aí, né? Valeu, tá bom Já deu para o pessoal ver Para os que vão entrando Agora no canal, né? É Aqui, gente É a cidade de Soledad Aqui a gente faz vídeo De madrugada De noite De meia-noite Não tem hora, não Fiquem todos com Deus E se inscrevam no canal Dinho Universo Deixem o like Compartilhem